Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje vou trazer-vos PAL World, o jogo sensação do momento daquele jogo, da moda, digamos assim aquilo que eu tento fugir um bocadinho, que é toda a gente está a falar do mesmo jogo, toda a gente quer jogar o jogo. Eu muito sinceramente desde o início e que não estou interessado neste título, obviamente quero experimentá-lo para poder falar dele, digamos assim e não a opinião apenas daquele que tenho visto Pokémon com armas, basicamente é um third person shooter, portanto uma personagem terceira pessoa com elementos de sobrevivência e depois indo ao colecionismo destas personagens fofinhas que vemos aqui no menu são muito sementes a Pokémon daí ter ganho a alcunha de Pokémon com armas chamada então PAL World Eu já disse isto até em lives que não tinha qualquer interesse neste jogo o Ricardo desafiou-me a experimentar o jogo e vamos falar nele, ou já falámos dele, não sei quando é que vai sair este vídeo no podcast e ele está doido com o jogo e disse-me vais engolir as palavras, estás a dizer que não queres saber do jogo, que não te interessa, tu vais gostar do jogo sinceramente, não experimentei ainda o jogo, estou neste momento no ecrã inicial e vamos fazer Start Game portanto, Create New Game, é isso Palpagos, confirmo-se senhor, portanto é daqueles jogos de sobrevivência, nós até criamos um mundo Multiplayer On & Off, portanto dá para chamar amigos para explorar Finish Settings, sim eu não sei se isto é um jogo que vai lá persistente, se mantemos as coisas do servidor e convidamos amigos como é que funciona não parece que tenha servidores dedicados o jogo está disponível em acesso antecipado, mais uma das razões para eu não jogar, só experimentar digamos assim Character Creation, you cannot edit your character again after the game starts ok, então vamos escolher presets, temos aqui escolhi um menino ok body type 1, type 2 malta, tem um editor, vocês sabem que eu não invisto muito não vou fazer um gordinho, vamos fazer aqui um menino mais ou menos aqui com uma barbazinha gira assim muito rapidamente, não perdi muito tempo no editor portanto podem ver várias opções cosméticas olha, gosto gosto deste penteado se calhar o cabelo assim mais a puxar para o castanho ok ah fixe, a personagem muito gira dá para meter na alma ou não? start game, voice HA! pode ser esta Characterations completed start game, you cannot edit your character again after the game starts ok estávamos a dizer que o jogo está em acesso antecipado eles acho que prevêm um ano de produção do jogo acordamos no sítio foi o fim basicamente uma das coisas que eu não achei muito piada foi andar com um pau atrás de galinhas a bater nas galinhas pensei hum mas pronto pode estar dentro daqui de um contexto que eu esteja a falhar e vamos ver o jogo está a ser super bem recebido acho que o jogo em 24 horas vendeu 2 milhões de cópias uma coisa estúpida portanto o fenómeno daqueles que cai e toda a gente está a falar no jogo e jogá-lo e obviamente mais que querer trazer um vídeo para views digamos assim no canal que não é o objetivo eu até fujo um bocadinho a isso se toda a gente está a falar no jogo eu não vou acrescentar nada mas pronto curiosidade desafiado pelo Ricardo então vamos aqui ver o jogo até está com um aspecto bonito vá temos que ver carregando o B para build pronto é das coisas que eu fujo eu não gosto de jogos de sobrevivência de andar a construir casas e isso não me interessa se a coisa que me poderá agarrar neste título será temos mapa será eventualmente o colecionismo portanto apanhar os monstros ou logo faço travel fiz já agora se tiverem Game Pass o jogo que está gratuito no serviço podem também experimentá-lo ou então comprá-lo para o Steam eu não tenho a certeza se este jogo está disponível para consolas se é só PC não fui ver isso PC MS desculpa não me preparei bem para gravar este jogo é mesmo só para mostrar um bocadinho provavelmente do tutorial dá para falar? logo assim este senhor estava a relaxar na fogueira assim que falei com ele saltou logo arma em punho óculos na cara está fixe meu? continua cá está já relaxou ok sacou logo da arma e então open build ele quer que eu construa qualquer coisa ok e então primitive workbench parece-me que aqui aqui ao pé das CNFIs e então mais ah meti blueprint parece que é to build ok 10 segundos vamos ver se eu mudo de ideias então pelo que eu vi não nunca iria jogar numa gradava mas posso-me dar obviamente ideias ainda bem se isso acontecer temos então um tutorial coisas para fazer pick up fallen branches or heat trees to get some wood ok onde é que eu já vi isto basicamente farmar madeira tab tenho aqui wood onde é que está o status you have you have initial status point initial status ok e vamos aumentar aqui o poder de ataque 2 pontos está fixe pronto está aí criaturazinhas mesmo à espera ou que parece para apanhar as criaturas temos que bater nelas não dá para apanhar isto pronto é o típico partiz cenas a punho e estamos a apanhar check survival guide survival guide está aqui what should I do first ok first you pick up fallen branches pedras e paus para fazer cenas e não sei o que bom malta não vou perder tempo a ler tutoriais até porque está aqui uma galinha que me está a irritar o que eu vi foi o pessoal a bater nelas não sei por que razão mas a gente já lá vai open technology screen from the menu unlocked pulse fear technology pulse fear I actually want to unlock claro só que eu preciso de apanhar pallion fragment e 5 pedras certo craft a pulse fear já percebi então será que vamos andar aqui ao morro às pedras para apanhar a roxinha é esse o objetivo stone ok e esses punhos vão ficar todos folados mas tudo bem demora mais tempo é o típico neste estilo de jogo se construímos uma picareta não podemos deixar o stamina ir até ao fim senão ok eu acho que já temos também teríamos aqui pedras para apanhar provavelmente isto deverá ter peso já temos 6 pedras está fixe a precisamos é poll deck ah cá está tal como o deck quantas criaturas é que estão aqui listadas já deixa-me aqui ver 111 nada mal portanto encontradas e registradas estão a ver esta parte do colecionismo eu gosto as criaturas são fofinhas nada nada demais obviamente que há claramente uma inspiração muito próxima do Pokémon não sei se a Pokémon Company vai ser muito piada mas tudo bem fazendo aqui uma picareta podíamos fazer mas eu vou eu quero é fazer isto portanto Paldium Fragment aqui a gente apanha Paldium eu nem sei o que é Paldium quanto mais ataque Pals para weaken and press key to throw a Palsphere se eu não tenho Palsphere não dá para apanhá-las portanto tem que perceber o que é que é Paldium Paldium aquele material ele só rebola não corre corre aí bom wood não sei se no mapa aparece isto tem que ir ao workbench estou a afastar-me bastante isto também é wood será que Paldium é aquelas rochas ali azuis não parece ser né as criaturas não me atacam pelo menos isto é será que é será que é isto Paldium Xissa então Paldium Fragment cá está peraí definitivamente vamos também não posso ser bruto como é que a gente faz isto já tenho um Paldium Fragment a questão é que vou fazer uma picareta isto não faz sentido nenhum estar aqui mas o build o build workbench pois eu tenho que ir ao workbench trabalhar agora já o construí lá pronto já tenho algum palo Fragment agora não sei onde é que deixei o workbench plateau of the beginnings é lá para trás a gente já acabei de falar oh oh lamb ball malta é assim quem gosta deste género atenção nada contra ok engraçado mas não é muito um género tudo depende agora da profundidade depois de se investir algumas horas pois é onde é que eu metia o workbench gostava muito de saber isto é o fast travel que eu fiz e depois eu sei que construí algures para aqui para baixo o pá fogo é sério vou mas é fazer o outro workbench não é ele não diz onde é que eu fiz eu sei que fiz aqui numa encosta de um eu não sei onde é que foi a gente já vai ver ah está ali eu sabia que eu tinha feito em algum lado será que dá para trepar isto dá sim senhora boa e então require any work que é isso every sip ok isto é para fazer start production está feito uma pulse fear está feito e logo o que é que eu vou apanhar a bicharada a criar isto stone ah não tenho stone pás gastei a stone toda vamos aqui apanhar stone eu quero fazer uma picareta que ainda seca estar aqui cada vez que eu preciso de alguma coisa tem que andar aqui ao murro faz sentido stone depois temos lá em baixo pelos vistos medidor de calor e de frio vamos ter que vestir a personagem temos o sol provavelmente há cic depois acabou-se da mina há fome barra de fome também já estou ali a ver há ciclos provavelmente dia e noite mas temos que fazer uma casa isto é que fujo que eu sou péssimo arquiteto virtual digamos assim mas pronto já vamos vamos ver se eu já tenho como é que se chama isto tecnologia picareta já tenho sim senhora e vamos fazer aqui uma picaretazinha aqui uma picareta start production siga repair kits pelos vistos as picaretas também será que temos inventário paul deck não party inventário onde é que está a equipar sei lá acessórios food weapon key items não parece não parece a picareta será que é quando a gente utiliza ah acquire claro a gente produz e depois temos que retirar já temos isto como arma é não temos isto como acessório é uma arma pronto tal tal ok então aqui deixa-me lá ver como é que acelera aqui o processo ah pois claro a diferença ah e a rocha também salta um pallion ok isto é que é formar assim gosto assim gosto ou seja agora também posso ir fazer uma sei lá serra para madeiras tipo um machado que também posso fazer start production tal está feito já tenho um machado ah isto está está engraçado está sim senhora pronto está engraçado sim senhora quer dizer que eu posso trocar com a roda do rato vamos buscar vamos buscar aqui um bocadinho de madeira com o machado assim vale a pena é uma aceleração muito grande aqui é fome vamos aqui apanhar blueberries agora que arma é que eu vou apanhar o ataque pulse to weaken then subir de nível ok então deixa-me aqui gastar os pontos technology isto é nível 2 3 portanto quando subimos de nível desbloqueamos quantos níveis são para já 50 níveis nada mal nada mal pal deck party inventory enhance skills hp stamina attack defense work speed olha dá para acelerar o trabalhinho vamos aqui meter mais uma para atacar temos aqui uma personagem muito forte bem vamos apanhar esta galinha lá está tal cena que eu pensei assim está a bater em mecharada mas pronto tal tal está fraquinha já e agora pumba pokemon autentic capture rate 99% e agora o que a gente faz apanhámos chickpea level 2 extreme weekend far too delicious head to summon ah que giro toma esta galinha é nossa vai andar connosco first capture temos aqueles todos head to summon capture paul ah ok ele vem connosco 1 3 e e voltamos a colocá-lo ok open technology screen fundo do menu unlock paul box onde é que está a paul box está aqui facility for storing captured pauls então é isso que vamos construir e temos matéria-prima como é que a gente faz isto bola the open space surrounding areas will become your home base eu fiz logo aqui isto em cima dá para a gente desmanchar isto entretanto se a nossa base ficar aqui ficamos aqui com a base então aqui perto de rochas e matéria-prima à partida build technology build isto porque a gente constrói isto é que é que é no B é que é no B aqui no 2 paul box pode ser aqui e agora devemos carregar para ir não é vamos a transformar isto na nossa base ok paul box management menu então temos aqui o chiquipi está a crescer de energia ele ok não sei por que razão se ele anda para ir à tareia egg layer pronto isto deve ter aqui algumas pensar que o jogo se calhar está a fazer muito sucesso deve ter alguma profundidade a bicharada em termos de estatísticas e essas coisas deve haver bicharada rara e essas pronto acredito que isso access the paul box and summon a paul to your base então é aqui e vou metê-lo aqui é isso está feito já está omissões build a wooden chest deploy a work paul to the base ok tem que comer qualquer coisinha porque ele diz que eu tenho fome player está aqui a barra com a laranja faz sentido comer está fixe vamos umas amoras e seguir ali o tutorial eu já fiz isso não assumiu capture sing lamb balls and earn ok eu tenho que construir mais bolas isto é gestão access the paul box and summon a paul to your base party ah aqui embaixo associar aqui à base assim é que é pronto foi isso então este aqui pertence à base tem que ter paul at base and they will automatically search for jobs very people of doing ok e temos aí um visitante que está aí a chegar supostamente deixem lá ver aqui o que é que temos aqui que é isto oh fragmento paladine just level up não assumiu então se calhar tenho que fazer tenho que fazer quer dizer eu devia ter feito aquilo cá em baixo mas vamos aqui se eu tenho capacidade para fazer mais disto tenho que apanhar mais madeira para dizer que eu consigo fazer só uma start production tenho que manter isto para medo esquisito ter que fazer se calhar há depois um automatismo bom tenho que apanhar madeira para fazer mais e malta isto é só os momentos iniciais lá está torturiales parece-me bastante giro atenção retiro o que eu disse tem a sua piada mais uma vez não é o meu género eu não sei se vou continuar sequer a jogá-lo o Ricardo parece que tem que me convencer a perceber o que é que é mais para a frente eu não jogo jogos em early access como vocês sabem mas pronto esta árvore está vamos apanhar agora uma ovelha que eu não tenho toma ok e agora apanhei 100% capture rate da experiência ok eu tenho que apanhar eu tenho que construir mais bolas apanhar mais bolas está lá embaixo aqueles cor de laranja que eu não tenho apanhar aqui pedra esperem que eu minha stamina então isso assim é rápido portanto agora vamos aqui apanhar temos aqui mais umas pedras pelo caminho wood já foi obviamente o jogo deve ser muito mais divertido de jogado multijogador vou ver se a malta quer jogar ou o Ricardo ou o Rick ou assim já estou pesado ok então coisas que dá para fazer aqui na base posso construir coisas production não já não aqui ver está para meter na box engraçado toma fluffy shield eles têm ok faço o escudo dele fluffy shield faz sentido nice deixa ir vai-te embora cancel este este faz o que da peixarada pega nlz 30 por uma linha bom deixa eu ir aqui em cima tenho que escolher a cena mais perto senão o gajo anda pede e então temos aqui um pau temos que fazer start production isto temos aqui que carregar é que a gente mete a fazer e vai a nossa vida ok temos um pau que eu não posso fazer porque tenho demasiados objetos como é que eu me desfaço disto como é que eu me desfaço destas coisas inventório apanho demasiada pedra shift de calve drop pronto fica aqui 15 pedras já posso apanhar o pau já tenho o pau já tenho o pau já tenho o pau para bater na bicharada ok o que eu posso fazer mais stone uma torxa pronto eu tenho que fazer mais disto máximo 3 start production será que ele faz as 3 ao mesmo tempo ou uma a uma uma a uma é isso tenho que estar aqui primeiro botão para fazer as cenas vamos apanhar mais pecharada que ele quer que eu apanhe 5 subi de nível inclusive eu did just have a leap up and tap certo work speed também me parece bem pronto ele lá em cima já acusou e agora há ali um há ali uns pauses que eu quero apanhar antes disso vou seguir apanhar um bocadinho disto não sai com tanta facilidade mas bora onde é que está o outro peixinho que eu vi diferente havia aí um diferente que eu vi e esta ovelha está me a dar trigger mas não para quieto como ali sossegue amigo está feito e agora está aqui o pau vamos apanhar estes cor de rosa sai daí oh matei o bicho matei-o e agora olham cá que eu não vos faço mal enganei-me está de noite ai é preciso de uma torxa chega não 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 ataques está quieto não tenho esferas ai eu já sei o que é que aconteceu já sei o que é que aconteceu já sei o que é que aconteceu pronto lá está primeira mecânica a reparar malta se eu estou com o dedo a primeiro botão se eu estou com o dedo a primeiro botão se eu acabo a produção ele depois ainda me obriga a clicar outra vez na máquina para recolher o item que eu produzi da máquina é um bocado de parvo acabou a produção ele me tinha automaticamente ai é que bicho é que ele me amoreste e agora não vejo nada não tenho torxa que eu não fiz agora sei lá onde é que está a base e agora não vejo nada sei lá ia bem esta noite é mesmo breu pronto é o é o jogo a dizer-nos que o vídeo acaba aqui mas malta já perceberam qual é que é a ideia temos que comer muita muita farinha para apanhar este nível 33 obviamente provavelmente vamos ter pokebolas chamemos-lhe assim mais poderosas para apanhar a becharada podem vir pelos símbolos à frente que temos ovelhas masculinas e femininas portanto provavelmente vai dar para fazer breed e isto tem obviamente muito interesse dos fãs provavelmente está ali minha base provavelmente vai dar para fazer farming daí provavelmente o Ricardo está tão apaixonado pelo jogo bom pois cá está posso fiz aqui para recolher é um bocado parvo isto eu fiz pronto uma tocha faltam-me duas pedras para fazer tochas a sério não tenho tocha isto é um muro e estou a ficar cheio de frio eu deveria eles estão a dormir e agora não vejo nada meu preciso pedra para fazer uma tocha caraças como podem ver a minha energia está a baixar porque eu estou cheio de frio e vejo cada vez menos calma aí vamos ah tinha aqui pedra ao lado eu sou tão burro podem ver a minha experiência a jogar este tipo de jogos bem enfim start production acquire e agora wow vou aquecer começou a aquecer ok 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 não dá para fazer uma fogueira uma coisa assim ahm bed building não ele tem aqui um menu de tecnologia para desbloquear as cenas pois campfire sure porque é que eu não posso o que é que me bloqueio porque é que isto não é gasta-se recursos a desbloquear é isso 10 recursos repair production para desbloquear por isso é que eu não tinha ok é eu vou desbloquear tudo quer dizer já até tenho aqui arcs e não sei o que estruturasinhas portanto montes de coisas que dá para desbloquear pronto para ficarem com uma ideia e agora podia chegar aqui simplesmente e build campfire aqui temos que construir a ovelhinha a ajudar depois podemos fazer cozinhados baked berries temos que fazer sempre à mão já temos uma frigideira não sei onde é que ele sacou a frigideira que eu não construí nenhuma frigideira mas tudo bem acquire está fixe? paul's without beds will get stressed pá fazer uma cama para a bicharada enfim malta vamos chegar por aqui terem uma ideia de como é que é este pal world portanto um jogo de sobrevivência barra colecionismo pokémons temos aqui o pal deck não chamemos pokémons chamemos de pal muito interessante deixa eu ver se eu registrei aquele bicho aqui de noção era este? não não era este deve ter visto este em algum lado temos aquele bicho ah está aqui este foi o que vimos o Mamorrest cá está Mamorrest gigante número 90 isto é engraçado tenho que dar a mão para matar o jogo que está engraçado sim senhora e está a ter muito sucesso e ainda bem eu espero que o jogo esteja afinadinho não tenha muitos bugs eu não apanhei nenhum bug parece-me perfeitamente normal normalmente estes jogos são uma desgraça quando são lançados em early access e acho que o estúdio fez aqui um trabalho muito perreirinho pelo menos parece-me estar bem afinado mas digam-me vocês da vossa experiência este jogo está a ser jogado por tanta gente provavelmente que estás a ver este vídeo estás a jogar o que é que estás a achar diz nos comentários se vale a pena ou não se vale a pena continuar a jogar esta versão early access se vale a pena esperar obviamente pela versão final que é aquilo que eu poderei esperar e vamos ver se no futuro trago então mais conteúdo deste Pal World pode ter que admitir que realmente está fofinho obrigado por assistirem deixem o like para para este vídeo e vemo-nos no próximo grande abraço